E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Quer dizer que eu sou a sua? Vejo na TV um filme repetido Trabalhar o tempo, devorar os livros Mas quando é saudade, só primeiro ouvir